para a palavra de Deus pessoal, nós vamos agora, entenda bem, para João capítulo 8, versículos 31 e 32, o que nós ouvimos ali? Ser de praticantes, não somente ouvintes, não foi ali que eu parei com vocês? Então, foi ali que eu parei, Tiago 1, 22, então você ouve a pregação, você não pode só ser ouvinte, tem que ser praticante, aí é um estudo bem conhecido aqui, João 8, 31, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, aos judeus, aí ele fala aos brasileiros, aos argentinos, aos bolivianos, aos americanos, aos russos, aos chineses, aos japoneses, entenda bem, aos coreanos, ele fala aos árabes, aos judeus, fala a todos, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, para você ser um discípulo de Jesus, você tem que praticar essas três coisas que ele está falando, primeiro, ouvir, como é que você vai crer se não ouvir? Você tem que ouvir, prestar atenção na mensagem, mas só ouvir não basta, você tem que crer, mas também crer só não basta, ué, como? Tem que permanecer, e nós não permanecemos, permanecemos, se as pessoas não entendem, que a tentação é o diabo te tirar o quê? Do caminho, a tentação é tirar você do ensino, tirar você da palavra, e agora o diabo não aparece de chifre com o garfo na mão, eu sou o diabo, né? Às vezes vem, como eu falei, um pecado imoral, vem uma pessoa muito bonita, às vezes até com a bíblia na mão, às vezes dando até a paz do Senhor, mas é mensageiro do diabo, é obra do diabo, é uma Dalilo, ou um Dalilo na sua vida, porque você é um homem casado, ou você é uma mulher casada, ou aquela pessoa é casada, aquela pessoa é só um demônio, que está querendo atrapalhar a sua vida com Deus, ou você acha que o diabo quer te dar prazer, não, pastor, mas aí tem a escolha do homem, não, a escolha sim, desde o momento que a pessoa é livre, não entra nessa não, eu estou falando esse caso para falar de outros, entenda, o diabo usa alguém para irar você, para provocar você, e às vezes é dentro de casa, é um filho que está sempre provocando a sua ira, ou é o pai e a mãe que provoca às vezes a ira do filho, acontece isso, o marido com a esposa, a esposa com o marido, você não pode de maneira alguma permitir, não é bem, deixar aquilo tomar conta de você, se você deixar, porque você não permaneceu, você não permaneceu no ensinamento, na palavra, a palavra que diz, nossa luta não é contra a carne e o sangue, tem que permanecer, diabo não adianta, eu não vou ficar irado com essa pessoa, não vou ficar com raiva dela, não vou dormir com raiva dela, ela me ofendeu realmente, ela me machucou, mas a minha luta não é, mas falar com o diabo assim é afrontá-lo, entenda, não é bater papo com o diabo não, o demônio fora, em nome de Jesus, ele me mandou repreender, repreender da bronca, fora demônio, minha luta não é contra a carne, assim como o pecado moral, fora demônio, eu sou morto para o pecado, entenda, fora demônio, Deus não me deu o espírito de medo, fora demônio, a minha alegria é o Senhor, porque a gente diz assim, a minha alegria é isso, a minha alegria é o fulano, é a fulana, a minha alegria é aquela, não, a alegria é o Senhor, quando você começar a aprender de Deus, você vai ver como é bom ter a presença de Deus, agora vai ter mais para você, ele diz assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então você vai conhecer Jesus, então você não está conhecendo Jesus, você não está conhecendo Jesus, você ouve falar, nós ouvimos falar muito, mas não estamos conhecendo, nós só conseguimos conhecer Jesus, quando nós ouvimos a palavra, cremos na palavra e permanecemos nela, tem que permanecer para conhecer Jesus, e às vezes tem que insistir, meu irmão, é, é, às vezes, no, no, no mensagem que o missionário da internet, nesse dia, ele fala sobre isso, tem horas que parece que Deus, não, não, ele é o, ele é o Deus do sim e do amém, os, os cegos estavam no caminho lá, e Jesus passou, eles foram atrás, Jesus tem misericórdia, Jesus não deu nem atenção, quando chegou em casa, Jesus atendeu, não, Jesus não é mau não, Jesus sabe a hora de atenderem, ele não deixou de ser Deus, entende? E muita gente nessa hora não guarda a palavra que o justo, ele anda pela fé, não por vista, quer dizer, vai chegar, a bênção é minha, Deus está agindo, eu não estou vendo, mas Deus está agindo, Deus está preparando o melhor, é muito comum você ouvir isso no meio evangélico, né? Deus está preparando o melhor para você já, e já preparou mais, porque ele disse, na casa do meu pai tem muitas mudanças, o melhor é a eternidade, se você achar que o melhor é aqui, você não conhece o evangelho ainda, o melhor não é aqui, não é a melhor casa, ou a melhor roupa, ou o melhor partido, quando digo, a melhor pessoa para você casar, não, o melhor, claro, que você pode ter tudo isso aí deve ter, mas o melhor é a nova Jerusalém, ali está preparado o melhor para você, senão você está perdendo a visão maior do evangelho, que é a vida eterna, é a salvação, nós não podemos perder a vida eterna, não é porque o tempo vai chegando e nós estamos nos aproximando mais da eternidade do que os jovens, entenda bem, que nos preocupamos mais com a coisa espiritual, não, a Bíblia diz, jovem, não te esqueça do teu criador no dia da tua mocidade, que tem muita gente que foi embora jovem, pessoal, nós temos alguma idade, nós já vimos muitos jovens pararem no meio do caminho, não é verdade? Quantos colegas de infância que pararam, outros da mocidade, outros da vida já madura, foram embora com 30, 40 anos, foram embora cedo, entende? Então não tem que pensar, tem que viver intensamente a presença de Deus, mas voltando ao ensinamento, você vai conhecer a verdade, e a verdade liberta, e no 36 ele diz assim, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, que ênfase é esse que ele dá verdadeiramente, aquela liberdade é verdadeira, pessoal, não tem esse negócio que a pessoa tem, ah, fulano teve uma recaída, voltou a beber, não, então não estava livre, eu digo sempre, eu não passo para a do boteco, ou do mercado lá, naquelas sessões de bebida, fico amarrado, não vou beber, não, não existe, foi verdadeiramente ele, quem está em Cristo é a nova criatura, não tem esse negócio, verdadeiramente é livre, é a pessoa que dá, o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, como eu gosto, pessoal, Gálatas é do lado de Efésios, é antes de Efésios, vocês já devem em Efésios hoje? Eu gosto muito desse versículo aqui, ele me acompanha durante muitos anos, estai, pois, firmes, na liberdade, com que Cristo nos libertou, e não torneis a metermos debaixo do jugo da servidão, eu gosto da tradução que diz assim, olha só, foi para a liberdade, que Cristo nos libertou, irmão, não deixa, você pode, se você não lembrar de tantos versículos, lembre desse, o diabo quer te prender moralmente, demônio, foi para a liberdade, que Cristo nos libertou fora, mas não é só para você não, é para a sua família também, demônio, não adianta, eu sou do seu Jesus, toda a minha família será porque eu tenho a promessa, nada do seu poder está quebrado, mas parece que não está se convertendo, aquela pessoa está difícil, aquele filho está rebelde, aquela filha está rebelde, quer viver a vida dele, não adianta demônio, meu filho é herança do Senhor que está amaldiçoado, você permanece na palavra, conhecereis a verdade, a verdade libertará verdadeiramente a Deus que dá a libertação, e foi para a liberdade que está libertando, é isso que nós temos como em nós, lembra que eu falei no início, o melhor é o testemunho para a sua família, a sua família vai ver que verdadeiramente você é livre, mas como é que você faz isso? Você se mantendo, foi para a liberdade na sua mente, mas no seu coração, foi para a liberdade que Cristo me libertou, então vem lá, ô bonitona, ô bonitão, não, aquele é um demônio irmão, que quer tirar você da liberdade que está em Cristo, porque ele quer prender você para que sua família ver, viu, ele foi na igreja, estava na igreja, era pregador, pregador, era o que o diabo fez com ele, olha o que ele está fazendo, eles não creem que tem essa liberdade, tem que crer irmão, eles devem ver que a liberdade é verdadeira, verdadeiramente seres livres, não, ele é livre mesmo, a mulher disse, eu conheço meu marido, eu não podia tirar, eu tinha que dar uns miriscões nele, hoje passa que nem dá, verdadeiramente ele é livre, ah, eu conheço, ele não podia passar perto do boteco, dava até água na boca, ele mesmo falava, hoje, ele até entra no boteco, pede um café, não é verdade, come um salgado, que o seu Joaquim lá tem um salgado, gostoso, né, onde eu estava no, nas campanhas que você faz, deixa eu abrir um parente aqui, não vou jogar conversa fora não, eu, vai na campanha, o pessoal sabe que você chega a uma certa idade, você começa a mudar a alimentação, mais uma folha, né, mais uma, a carne é assim, sem gordura, não sei o que, aí eu fui, não matava tão light o negócio, e eles fizeram para os irmãos do lado, uns lanches, quando eu cheguei, o rapaz tinha cada coxinha, já viu aquela que dá água na boca, foi até o pastor Hilton que eu falei, e o André que estava conosco, né, eu falei, o negócio está bom aqui do lado, e no outro estava tão light o negócio, que estava tão light, tão light, que estava light demais, né, e do outro lado tinha umas coxinhas daquela comida assim, me pega aqui, ó, daquela que dá água na boca, né, mas voltando à seriedade, meu irmãozinho, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então você não pode, as pessoas vão notar isso, ele está dizendo aqui, está e pôs firme na liberdade, com Cristo nos libertou, não é só por você não, é pelas pessoas que estão olhando para você, irmão, porque o diabo quer te prender novamente, para quê? Para botar na cabeça, tá, esse negócio não existe, isso é normal, claro, não, não, eles vão ver que é verdadeiramente livre, é uma nova vida em Cristo, as pessoas vão ser atraídas com o laço de amor, então vamos voltar no Tiago, 1, 22, e ele disse, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso, mas como? Esse discurso é falso? Não, mas para você, sei lá, não foi verdadeiro, ele é verdadeiro, mas você não conseguiu aceitá-lo como verdadeiro, e por isso você não praticou, senão você praticaria, para terminar, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão, que contempla o espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se logo, se esqueceu de como era, é verdade, não, meu irmão, seja praticante, permaneça na palavra, a pessoa vai ver isso, vai notar isso, e vai ver como é bom ser do Senhor.